Que coisa é a situação, meu filho. Vai lá, vai lá. Coloca o ódio nessa situação. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá querendo casar em clico. Ele tá querendo brincar, ó. Tem um vulcão, ó. Tem um vulcão gandão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E ela tá aqui. Tinha chatinha. É, mas pequenininha. Parece que esse porquinho da Índia. É. Mais 15 dias vão tá correndo tudo aí essa. Ninguém segura mais. Não é? Matihel aqui Matihel 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 aqui sim Macihel